Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um crepe de batata com maisena na frigideira, pronta em menos de 10 minutos, com poucos ingredientes, sem trigo. É uma delícia, é muito fácil, é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, uma batata inglesa, meio copo de maisena, meio copo de leite, uma colher de queijo mussarela e sal a gosto. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? E vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma batata inglesa, levamos para cozinhar, ela já está cozida bem molinha. Aí eu tirei aquela casca, né, como vocês sabem. Agora eu peguei um talher, um garfo, e vou amassar ela bem amassadinha. O primeiro passo é esse, tá, meus amores? Amassar a batata inglesa. Ela tem que ficar naquele ponto de purê. Então, pessoal, olha, eu já amassei a batata bem amassadinha, vou reservar para cá. Agora a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Isso, e aqui a gente vai misturar esse ovo, bem misturadinho, como vocês estão vendo. Bem rapidinho, tá, meus amores? Agora a gente vai colocar o quê? Sal, uma colherzinha. Acabamos de colocar uma colherzinha de sal. Isso, pessoal, aquela pequenininha pode ser o salagosto também, tá, pessoal? Pronto, já batemos os ovos. Um ovo, desculpa. Agora a gente vai colocar o quê, Sarinha? Uma batata inglesa que a gente amassou no início do vídeo. Isso mesmo, pessoal. Vamos colocar também o quê? Uma colher de queijo mussarela ralada. Vamos pegar o fuê e vamos começar a misturar todos esses ingredientes. É uma receitinha bem saudável, bem diferente, pessoal, para você se deliciar, você que quer perder peso. Agora aqui a gente vai colocar o quê? Meio copo de maisena e meio copo de leite. O leite, desculpa, o leite eu vou colocando de pouco, aí vou pegar o fuê e vou misturando até desmanchar todos os gruminhos. Pode falar. E a medida do copo é de 200 ml. Isso mesmo, pessoal. É como você vê que ainda tá assim meio grosso, vai colocando mais leite. Porque a ideia é deixar essa receitinha, essa massa dessa receitinha bem fininha. E vai se transformar aqui, Sarinha? Crepes. Crepes de batata com maisena de frigideira. Pronta em 5 minutos e sem trigo, com poucos ingredientes. É uma delícia. Isso mesmo, pessoal. Colocamos todo o leite. E agora eu vou pegar aqui a frigideira e já já a gente volta. Então, meus amores, eu peguei uma frigideira e eu untei. Você pode untar com manteiga, com margarina, com óleo, com azeite, com o que você preferir. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui nessa frigideira, meus amores, uma quantia pra cobrir todo o fundo da frigideira, tá, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou levar pra boca do fogão, vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, meus amores, fica pronta em menos de 2 minutos. Bem rapidinho, tá, pessoal? Olha, a gente já fez essa. E aí, então, servido. Já estamos fazendo essa. O que a gente faz? Você deixa, né, na boca do fogão. Deixa o fogo bem baixinho. Aí, quando você ver que ela já tem consistência, você pega uma espátula e vira de um lado pro outro. Agora a gente vai fazer essa outra aqui. E já já a gente volta com o resultado final de todas. Então, até já, meus amores! Então, pessoal, voltando, a gente já colocou nesse prato. E aí, então, servido, meus amores? Rendeu 3 crepes bem grandes que a gente enrolou. E deixou desse formatinho. Isso! Quem quiser rechear também, né, Sarinha? Sim! Mas também dá certo comer assim. O que a gente vai fazer agora, Sarinha? A gente vai cortar um pedaço. Isso mesmo! Enquanto eu corto, eu queria pedir o quê? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E agora eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei! Está uma delícia, pessoal! Muito, 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 muito delicioso! Eu gostei demais, de verdade! Está muito surpreendente! Com certeza vocês vão gostar muito! Está tão delicioso que eu nem consigo descrever, pessoal! Ficou muito delicioso! Bem macio! Nossa! Nossa! É muito incrível! Não é isso, mãe? Eu gostei demais! Eu não esperava que fosse ficar tão delicioso! Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores! Então é isso! A gente vai finalizar por aqui! Eu espero muito que vocês tenham gostado! E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo! Muito obrigada pelo carinho de todos vocês! Que Deus abençoe a todos! Onde estiver chegando esse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em teus corações! Um grande beijo, meus amores! Até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau!